Música Antes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo descendo do céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir, chorar Lá da lado vamos caminhar Quando te ajuda você precisa Do minha vida pra te resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou um anjo que o Senhor enviou pra você Não tenho asas e nem sei voar Mas o que o Senhor enviou Mas o que o mundo não pode eu posso lhe dar Vou lhe mostrar o caminho de Deus Só Ele pode te santificar Quando te ajudar Quando te ajudar você precisa Eu sou um anjo que o Senhor enviou Sou um anjo que o Senhor enviou Eu lhe trarei para perto de Deus Quando sentir solidão Quando eu olho em seus olhos É como ver o céu no céu Ou um beijo no céu Ou um beijo no céu Há tão muito que eles mantêm E só como as estrelas velhas Eu vejo que você vem tão longe Eu aprendi Eu ainda estou olhando Eu ainda estou olhando Eu ainda estou olhando To the earth We've got a lot To learn God knows we were there No, I won't give up Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo este mundo Já que nunca deixaram O seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encanto e beleza Que há na natureza Um tapete a voar Um mundo ideal É um privilégio Um mundo ideal For the fortune Some people live Just on the fame Some people live Of the world So full of a superficial Some people want it all But I don't With nothing at all If it ain't you, baby If I got you, baby Some people want Some time or rings Some just want everything But everything is nothing If I got you If I got you Hand with a hand Hand with a sword And a silver platter And what would be it I'll spend all this share With no one who truly cares For me For me Some people want it all But I don't With nothing at all Feeding you, baby With nothing at all Loving you, baby O는 you O when Bßen Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Nos reunimos nesta tarde de sábado para celebrarmos o matrimônio, testemunharmos o matrimônio do Bruno Pereira da Silva e da Lorena Salvatini Spoladori. Hoje nós vamos testemunhar o sacramento que eles celebram entre si. Iniciemos esta celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para a celebração deste casamento, irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, Bruno e Lorena, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância, por isso vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos, nossos irmãos. Oremos, atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Bruno e Lorena, para que unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem ficar assentados. Nós temos o canto do Salmo, podemos cantar a meditação. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Se também me conheces, se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que agem em mim palavras, sei que tudo me conheces, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me amas, Senhor, eu sei que Tu me amas, Senhor, eu sei que Tu me amas, Senhor, eu sei que Tu me amas. Agora nós vamos ficar de pé para aclamarmos, ouvirmos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 a minha alma abrirei. Aleluia, 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 ale Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Canadá, Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam. Pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, Serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia E manifestou a sua glória E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar. Queridos noivos, Bruno e Lorena. Queridos familiares, amigos presentes. Aqui nesta igreja, nesta tarde, Em que estes nossos amigos, estes nossos irmãos, Assumem este compromisso, o compromisso do matrimônio. Matrimônio é o sacramento, O único sacramento que quem celebra são os noivos. São vocês que celebram este sacramento. Cada um de nós, demais participantes aqui, Somos testemunhas. O padre está aqui para fazer a condução da cerimônia Invocar as bênçãos de Deus. O sacramento do matrimônio é o sacramento realizado entre homem e mulher E se dispõe, a partir do sacramento, A não mais serem duas pessoas, Mas como nos recorda o texto bíblico, Formarem uma só carne, Viverem uma nova realidade. O evangelho de São João, que hoje nós ouvimos, Nos apresenta o relato das bodas de Caná, O primeiro milagre que Jesus realiza, Numa festa de casamento, Atento ao que Maria, sua mãe, diz a ele, Mas, sobretudo, sendo um sinal transformador na vida daquele casal, Estava ali festejando o seu matrimônio. Jesus dá uma chamada de atenção Naqueles que eram responsáveis pela festa, Mas Jesus faz com que a alegria Continue acontecendo na vida daquela família, daquele casal. Assim, Jesus, a presença de Deus, Deve ser constante nas suas vidas, Bruno e Lorena. Que não falte a presença de Deus, Que não falte o amor de Deus em suas vidas. E aqui se aproxima o episódio que nós acabamos de ouvir, Do evangelho de São João, Com a realidade do matrimônio, A realidade onde se planta, se cuida, E faz produzir o amor. Jesus é, no evangelho, A alegria, a vida que estava faltando para aquele momento, Para aquela celebração. Sem Jesus, a festa estava acabada. Quando Jesus intervém, a festa continua. A alegria se perpetua. Assim, nós suplicamos a Deus, Por meio deste sacramento, Aqui, nesta igreja, Diante de Jesus, Eucarístico, Que se encontra aqui, No tabernáculo, Que ele seja a presença, Na vida de cada um de vocês. Que vocês vivam, Os compromissos que irão assumir, Mais adiante, De fidelidade, De companheirismo, Na saúde, Na doença, Na alegria, Na tristeza, Todos os dias da vida. E aqui, Existe um diferencial. Vocês se propõem, Vocês assumem um compromisso por toda a vida. Mas um compromisso que deve ser alimentado. Um compromisso que deve ser renovado, A cada dia, A cada amanhecer, A cada anoitecer. A renovação do compromisso, De amor, De fidelidade, A renovação da presença de Deus, Na vida do casal, Na vida de cada um de vocês. E nós recordamos, Passagem do livro, Pequeno Príncipe, Que nós nos tornamos responsáveis, Por aqueles, Que cativamos. Bruno, Você tem uma responsabilidade, Você é responsável, Pela Lorena, Porque você a cativou, E consequentemente, A Lorena é responsável pelo Bruno, Porque também o cativou. E que nesta troca de responsabilidades, Nesta comunhão de ideais, Vocês possam viver, O que Jesus, Hoje, Propõe, Para nós, Mas sobretudo, Propõe, Para vocês, Viverem a alegria do sacramento, Viverem a alegria da presença de Deus, Na vida de vocês, Fortalecendo, Conduzindo, Fazendo superar, Qualquer dificuldade, Que possa surgir, Não pensem, Que será um mar de rosas, Não é verdade? Quem aqui é casado, Sabe que, Os desentendimentos, Acontecem, As discussões, A divergência, Mas se nós cedemos, A primeira das dificuldades, Se nós nos deixamos, Levar pelo modismo, É um contrato assinado, Que pode ser rasgado, A qualquer momento, Nós diminuímos, Nós desvalorizamos, Nós não compreendemos, O que é, O sacramento do matrimônio, Não é apenas um papel, No qual vocês assinam, As testemunhas assinaram, O padre também assinará, É muito mais do que isso, É uma aliança, Entre vocês, É uma aliança, Com Deus, É uma aliança, Onde, O casal, Se coloca diante de Deus, Suplicando a sua presença, Para que os acompanhe, Para que se faça sempre, Presente, Em suas vidas, Nós vamos, Continuar, Essa cerimônia, Nós vamos, Fazer agora, A parte, Do rito, Próprio, Do sacramento, Onde, Vocês, Vão, Responder, Aos questionamentos, Que eu irei fazer, Depois, Onde, Vocês irão, Manifestar, Diante, Um do outro, Ou um para o outro, E diante da comunidade, O consentimento, De fidelidade, De respeito, De confiança, E de amor, Um para com o outro, Caros noivos, Viestes a esta igreja, Para que na presença, Do sacerdote, E da comunidade cristã, A vossa decisão, De contrair matrimônio, Seja marcada, Por Cristo, Com o sinal sagrado, Cristo abençoa, Com generosidade, O vosso amor conjugal, Já vos tendo, Consagrado, Pelo batismo, Vai enriquecer, E fortalecer-vos, Agora, Com o sacramento, Do matrimônio, E mais adiante, Ainda nessa celebração, Vocês receberão, A eucaristia, O Bruno, Pela primeira vez, Para que sejais, Fieis, Um ao outro, Por toda a vida, E possais assumir, Todos os deveres, Do matrimônio, Deste sacramento, Bruno e Lorena, Viestes aqui, Para unir-vos, Em matrimônio, Por isso, Eu vos pergunto, Perante a igreja, Familiares, Amigos, É de livre, E espontânea vontade, Que o fazeis? Ouviram? Repete no microfone, Então, É de livre, Espontânea vontade, Sim, Sim, Abraçando o matrimônio, E desprometer, Amor e fidelidade, Um ao outro, É por toda a vida, Que o prometeis? Sim, Sim, Estáis dispostos, A receber com amor, Os filhos, Que Deus vos confiar, Educando-os, Na lei de Cristo, E da igreja? Sim, Sim, Para manifestar, O vosso consentimento, Encelar a sagrada, Aliança do matrimônio, Diante de Deus, E da sua igreja, Aqui reunida, Agora vocês vão ficar, De frente, Um para o outro, Ensaiaram isso, Dá certo, Aí no degrau? Deem a mão direita, Um ao outro, Isto, Eu, Bruno, Te recebo, Lorena, Por minha esposa, E te prometo, Ser fiel, Amar-te, E respeitar-te, Na alegria, E na tristeza, Na saúde, E na doença, Todos os dias, Da nossa vida, Eu, Lorena, Te recebo, Bruno, Por meu esposo, E te prometo, Ser fiel, Amar-te, E respeitar-te, Na alegria, E na tristeza, Na saúde, E na doença, Todos os dias, De nossas vidas, Que Deus confirme, Este compromisso, Que manifestaste, Esperante a igreja, E derrame, Sobre vós, As suas bênçãos, Ninguém separe, O que Deus uniu, Nós vamos fazer, A benção, Das alianças, Ó Deus, Abençoai, Estas alianças, Que estes vossos filhos, Vão entregar, Um ao outro, Em sinal de amor, E de fidelidade, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém, 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 Lorena, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bruno, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se virar aqui para frente, pautar novamente. Isso. Convido todos a ficarem de pé. Nós vamos apresentar a Deus algumas preces. A nossa resposta será, Senhor, escutai a nossa prece. Para que estes nossos irmãos Bruno e Lorena, agora santamente unidos em matrimônio, possam gozar de saúde e paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que abençoe a sua união, como abençoou as bodas de Caná, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus lhes dê o amor e a paz, e assim testemunhem o nome de cristãos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todo o povo cristão, para que cresça sempre mais na santidade de vida. E por todos os que passam dificuldades, para que alcancem o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Infundi, Senhor, nos corações deste casal, o Espírito do vosso amor, para que sejam um só coração e uma só alma, e nada possa separar o que unistes, nem afligir o que abençoastes, por Cristo nosso Senhor. Senhor, como terá comunhão, nós vamos fazer o rito da comunhão. Nós vamos rezar com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que tira o pecado do mundo. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que impregnados da vossa caridade permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Lorena, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas sagradas escrituras. Nela confie o seu marido Bruno, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e coerdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós os pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé, e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo, sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu, e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora dar a bênção final, depois nós vamos fazer os complementos. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estão casados, marido e mulher, pode dar um beijinho na sua esposa. Foi Deus que o entregou de presente em você, No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão E não sentir solidão Nunca mais Não precisa esperar Meu coração Meu coração Vai te mostrar Que esse amor Não precisa esperar 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 Que esse amor Não precisa esperar 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 Não precisa esperar